Tudo isso que está acontecendo é o momento de repensar a ação política nos meios de comunicação. Então, razão pela qual aqui o workshop está querendo trazer ou relembrar algumas teorias da comunicação, alguns elementos da ciência da comunicação, que podem ajudar em certas ações políticas práticas, como ação antimídia, guerrilha antimídia e aquilo que a gente está chamando de guerra semiótica, que é trabalhar na política da luta das percepções no campo da esfera pública. Eu sou o Wilson Ferreira, eu sou jornalista, professor universitário e também blogueiro. Eu sou editor do blog Cinema Secreto Cinegnose, que discute tanto a área de cinema como as conexões de cinema, meios de comunicação e política, crítica do jornalismo e tal. Nesse workshop que a gente está trabalhando aqui sobre guerra híbrida e guerra semiótica, eu pretendia trazer as contribuições da área das ciências da comunicação, algumas contribuições que podem servir, pode nortear como elementos para a criação de ferramentas, de ação política na área de comunicação, que na minha opinião é uma área que foi até aqui colocada em segundo plano, na ação política progressista. Nós temos, por exemplo, uma rádio web que na verdade é um portal, o senhor acha que todo esse movimento, não vamos chamar de esquerda, mas esse movimento também deve trabalhar com essas plataformas, ou trabalhar com essas mídias, o senhor é blogueiro também? Não, eu acho que você deve trabalhar em, assim como faz atualmente a grande mídia, quer dizer, do lado não progressista, que você cria essa consonância, você tem acumulação, consonância e onipresença. Eu acho que esse valor, essa estratégia tem que nortear também as mídias independentes, alternativas. Então eu acho que as mídias independentes, elas têm que se unirem, entrarem nessa consonância, para criar acumulação e onipresença. Quer dizer, hoje as tecnologias, as novas tecnologias estão facilitando isso, furar esse monopólio midiático das mídias clássicas de massa, como cinema, rádio, TV. E aí